Brasil, Brinquedos, Valmir Lucena Brinquedos Tantas lembranças mansas que me traz E esse tempo chuvoso pior afaz Brinca lá fora agora de chorar E eu aqui dentro, entro, dentro em mim A buscar, pique na chuva, guerra de lama Meus brinquedos, pique na chuva Guerra de lama, meus brinquedos Vem, tic, pente, eu frade, frade Na boca do forno, forno Me tira aí um bolo, bolo Tudo que seu mestre manda Faremos todos Vem, vento, caxinguele Cachorro do mato quer te morder Vem, vento, caxinguele Cachorro do mato quer te morder Oh 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 Se chegou Minha saudade o vento Não levou Coisas boas gosto De lembrar Está chovendo agora Em meu olhar Mas de medo Pois meus filhos Não vão conhecer Os meus brinquedos Vente, vente Eu frade, frade Na boca do forno Forno Me tira aí um bolo Bolo Tudo que seu mestre manda Faremos todos Vem, vento Caxinguele Cachorro do mato Quer me morder Vem, vento Caxinguele Cachorro do mato Quer me morder Crichito Cachorro do mato Não levou, Coisas boas gosto De lembrar. Está chovendo agora, Em meu olhar, Mas me deu, Pois meus filhos Não vão conhecer. Os meus brinquedos, Pente, pente ao frade, Frade, Na boca do forro, forro, Me tirai um bolo, bolo, Tudo que seu mestre manda, Faremos todos. Vem, vem tu, caxinha lê, Cachorro do mato quer me morder, Vem, vem tu, caxinha lê, Cachorro do mato quer me morder, Vem, 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 eu frade, frade, Na boca do forro, forro, Me tirai um bolo, bolo, Tudo que seu mestre manda, Faremos todos. Valmir Lucena, Para todo o Brasil, no programa é Del Somoura, na TV. Vem, 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 vem. Vamos, vem, 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 vem.